Boa tarde meus amigos, saindo daqui do bairro do Alecrim, Avenida Alexandrino de Alencar Vamos para a Zona Norte, Zona Norte do Natal Quem conhece nosso trajeto aí, comenta, deixa aquele likezão para nós aí meus amigos Se não for inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tem vários vídeos interessantes Mostrando aí nossa cidade, o que você procurar aí no nosso canal vai ter E vamos para a Zona Norte, vamos pegar aqui a esquerda Essa esquerda Fonseca e Silva Bairro do Alecrim Aqui é o centro do Alecrim mesmo Hoje é sábado, o movimento já está um pouco fraco Mas ainda tem bastante gente aqui nas ruas Muito carro Começam, estão começando a fechar, que já vai dar 13 horas Aqui na frente é a pracinha do relógio É a Gentil Ferreira Pracinha Gentil Ferreira aqui no Alecrim O relógio ali está meio doido Está marcando 8 horas agora Bastante gente ali, em frente É os camelô Que você procurar aqui, você encontra aqui no Alecrim Vem para cá Bastante loja Todo tipo de loja tem aqui Camisas de time E aqui é a pracinha Gentil Ferreira Quem conhece comenta Muita gente termina o almoço Vai descansar um pouco aí na pracinha E aqui a gente vai seguindo na Mário Negócio Sentido Zona Norte do Natal Vamos filmar para vocês ali até Igapó Tomar Landim Pega essa carona aí Que o rolê hoje vai ser massa, viu Todo dia um vídeo diferente Passando aqui na rotatória Aqui é a Avenida 12 Nossa esquerda E vamos seguindo aqui na Mário Negócio Vamos ver como é que está o trânsito para a Zona Norte hoje Eu sei que durante a semana É pau, viu É moído Mas hoje é sábado Muita gente não vem trabalhar hoje Comenta aí o que você está achando da nossa filmagem aí, meus amigos Se está show Se tem que mudar Para quem não conhece aí O nosso tipo da filmagem aí Eu fiz um suporte no meu capacete Eu mesmo fiz Para me colocar Meu celular Fiz adaptação Já tem vídeo aí no canal mostrando aí Como é que eu fiz Fala a pena dar uma pesquisada aí Para você ter ideia Muita gente que faz esse tipo de vídeo Não tem uma câmera Não tem um suporte Dá uma olhadinha aí Que você vai ver aí Como é que eu fiz Muito simples Barato E está se vindo, viu Estou fazendo aí meu trabalho Olha aí que benção Hoje está aqui Amado Negócio Não tem ninguém Isso aqui é milagre, viu Vamos ver como é que está ali A rua Jandira Mais na frente Rua Jandira É a que dá acesso com a Felizado Moura A entrada aqui da Felizado Moura Está interditado A galera está entrando lá Pela Jandira Gasolina R$ 5,97 Deu uma aumentada Que estava aqui R$ 5,49 Em todo canto Caminhãozão aí Entrega de combustível Eu fui falar que o trânsito Estava bom meus amigos Olha aí Olha o moído Olha o que a gente encontrou aqui Eu disse a vocês Chegando para cá O moído é diferente Dá uma passadinha aqui A gente pega mais aqui na frente Todo mundo quer ir, né Vamos dar aqui pela esquerda Seguindo aqui o corredor Aqui em dia de pique Eles liberam um corredor aqui Para a moto Hoje não estão liberando Mas a galera já fez Como eu disse para vocês Aqui a nossa direita Felizado Moura Está interditada O pessoal está botando Para moer aí na obra Portanto a gente tem que ir em frente Para pegar aqui a direita Na rua Jandira Para ter acesso lá na frente Toma aqui a frente O pessoal fica puto Carro grande Tem que esperar O pessoal ainda está fazendo a obra aqui Das calçadas O cara já passou ali na De moto Ou de bicicleta Já deu aquela Aquela arregaçada Botoqueiro é bistinhoso Vem um aqui do meu lado Doido para passar Contra mão Quase de frente aí com o caminhão Fazer igual meu amigo Doido é doido Essa aqui é a rua Jandira Meus amigos O acesso aqui Já está quase pronto E o arreio virado aqui Na Felizado Moura Está assim Estão quebrando tudo aí Olha aí para trás Como é que está É trabalho É trabalho Viu A gente que quer usar Acha muito lento Mas o trabalho é grande Para fazer uma obra dessa É uma carroça E aí agora Aqui já estão jogando Asfalto É a camada final Muitos vídeos aí No meu canal Meus amigos Mostrando aí Dentro do início Dessa obra Estão fazendo Essa outra parte Deixa eu ir por aqui Para mostrar para vocês Olha aí Esse outro lado aqui Já estão Botando para moer Vamos voltar aqui Para o nosso caminho E os homens Estão trabalhando Assim que começou No sábado Ele não trabalhava Mas agora Tem um prazo aí Para terminar Tem que esticar Na minha opinião Essa obra aqui Era para ser 24 horas Meus amigos Terminou um turno Pega outro É uma obra De urgência Que causa muito Transtorno Para quem vem Quem vai Da zona norte O moto do cidadão Ali Deu uma Uma pifada Essa parte aqui Eles ainda estão Botando o aterro Mas ainda tem Muita coisa Para fazer Mas os homens Estão trabalhando Tem que falar isso Quando terminar Vai ficar bom Tem esse transtorno Mas Final da obra Fica aí Para sempre Tendo sempre Aquela manutenção Básica E vamos em frente Aqui já está Liberado Aqui O acesso Aqui já é Mais rápido Eles ainda Estão fazendo Esse paredão Aqui Próxima Linha do trem Esse trecho Aqui já está Pronto Falta só Fazer a pintura Aí depois Caminhãozinho Rebutando Para moer 80 quilômetros 80 quilômetros Aqui na fonte De Igapó E o nosso trem Vai ali na frente Quase que a gente Pega ele Passando aqui Na fonte Ele vai em frente Ali Nosso VLT Esse aí Deve ir para Seramirim Natal Seramirim Chegamos aqui Na Tomás Landim BR-101 Vou só um pouco Mais para frente Para finalizar o vídeo Meus amigos Muito obrigado A vocês Que acompanharam Até agora Um forte abraço E até o próximo vídeo Meus amigos Valeu E até o próximo E até o próximo vídeo E até o próximo Tchau